Música Querida amada, chegou o tão esperado dia Dia qual juntos trabalhamos arduamente e corajosamente pra acontecer O dia de nosso casamento Acho que nem paramos pra pensar, foi tão rápido Mas chegou a hora, querido De frente a frente Confessarmos diante de Deus e todas essas testemunhas Nosso amor e compromisso com o mundo Unindo nossas vidas em uma só carne Até a eternidade Pelos séculos dos céus Música Grande amor da minha vida Há seis anos atrás começava a nossa história O primeiro encontro na praça O primeiro olhar que ficará marcado pro resto de nossas vidas Apenas o primeiro encontro De uma vida inteira que ainda teríamos pela frente Ainda teremos Foi assim, eu diria que amor é a primeira vista Nos encontramos e não nos largamos mais por um bom tempo Fizemos do nosso amor os momentos mais divertidos Mas felizes E assim íamos indo Esperando ansiosamente a sexta-feira Pra poder estar juntos novamente Nem tudo foram flores Vieram momentos difíceis e incertos Mas logo em seu plano perfeito e soberano Deus nos uniu novamente E mal sabíamos nós que esse plano era tão perfeito Mais que um plano de amor Mais que um plano de uma união feliz Mais que um plano de sejam felizes para sempre Mas sim um plano de sermos uma só carne Um plano de uma vida com Cristo O qual nos amou e nos escolheu pra viver com Ele e para Ele I'll give you everything I have I'll teach you everything I know I promise I'll do better I'll always hold you close But I'll learn to let you go I promise I'll do better Eu me lembro muito bem o primeiro dia que vocês chegaram à nossa igreja Não sei se vocês lembram, foi no dia 3 de abril de 2016 Nesse dia, eu estava encerrando a exposição da Epístola de Tiago Eu já estava no final, no capítulo 5 Eu estava pregando apenas o verso 12 que diz assim Acima de tudo, meus irmãos Não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma Que o seu sim seja de fato sim E o seu não, não Para que não pequem e sejam condenados O que vai iniciar aqui não é um teatro É muito verdade É muito verdadeiro isso que vocês vão falar um por outro É um compromisso muito sério Vocês devem ter diante disso Fotos que o casal escreveu de próprio punho São palavras deles Que serão confirmadas por meio do ciclo da aliança A aliança, ela simboliza Essa fidelidade mútua Ela simboliza o amor que vocês têm pelo outro Essa aliança simboliza a lembrança desse dia Dessa celebração Desses laços matrimoniais do qual vocês estão se unindo hoje aqui E esses laços são até que a morte os separe Bota aqui, Cristo vota O que é o que vocês estão se unindo hoje? E isso foi o que mais encantou a nós, vocês buscando a verdade Verdade essa que vocês descobriram por si sós Quando realmente buscaram na palavra de Deus, na Bíblia E eu fico pensando como as pessoas traçam objetivos para as vidas, né? Todos nós sonhamos desde pequenos, incentivamos nossos filhos, sejam isso, sejam aquilo E muitas vezes nós nos preparamos para o casamento E o casamento é, após Deus, a prioridade mais importante para o ser humano A família é a base da sociedade Tire Deus e tire a família, a sociedade desmorona Então, o meu desejo sincero é que Deus os abençoe, como já tem abençoado Que vocês continuem sendo essa luz, não porque vocês são a luz Mas porque Jesus brilha através de vocês E esse é o nosso motivo de alegria E essa é a nossa esperança Aquele que começou a boa obra em vocês vai ser fiel para cumprir Até o dia do nosso Senhor Amém? Amém? Tchau. Tchau. Tchau.